3, 2, 1, pode olhar! Ah, já dei! Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou Edgar Dias. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, rapaziada. Mano, fazendo um vídeo hoje diferente aqui pra vocês. Tô andando aqui pela rua, tô indo no mercadinho, mano, em algum lugar. Ver se eu acho, mano, um bolo, alguma coisinha, tá ligado? Pra poder fazer uma surpresinha pra Isadora. Sim, minha namorada, né? E, mano, hoje é aniversário dela. Quero fazer uma surpresa pra ela, rapaziada. Tô indo a pé, porque de moto não dá pra trazer, cês tão ligado? Então já deixa o like aí, se inscreve, mano. Vou ver se eu acho algum bolo pra ela no mercado, alguma padaria por aqui. Ó, galera, já tô aqui no mercado. Por enquanto só tem a câmera minha ali. Até mesmo porque ainda... Vamos comprar as coisinhas, né, mano, que a gente vai precisar. Quero ver, mano, se além do bolo eu pego mais algumas coisinhas, tá ligado? Hoje é aniversário da Isadora, mano. Não tô com muita grana. Mas quero fazer alguma surpresinha pra ela. Saí cedo, deixei ela dormindo, rapaziada. E, mano, de verdade, tô aqui no mercado. Tô meio com vergonha de gravar e falar a verdade pra vocês. Porque, mano, toda vez que eu venho gravar em lugares assim, o pessoal fica me olhando, tá ligado? Não sei porquê, mas ficou me olhando. Mas, enfim. Bora comprar esse bolo pra ela. Vamos ver se a gente acha alguma coisinha gostosa aqui. Ó, galera, peguei uma coca pra gente. Peguei um presunto, um queijinho. Vou pegar um pãozinho. Peguei essa coquinha aqui, mano, que vocês vão entender no outro vídeo o que eu quero fazer. Vou fazer uma trollagem com ela. Mano, os bolos que eu tenho. Vai ser esse daqui, rapaziada. Vou ter floresta negra, mano. Vou ter bolo sedução, mano. Não sei qual que eu levo, tá ligado, rapaziada? Tô em dúvida aqui, filho, de qual que eu vou pegar. Vou escolher aqui. Mas, mano, já tenho uma certeza que eu vou levar um pedaço desse daqui, ó. Que eu vou usar pra uma trollagem também com ela. E agora, rapaziada? Tô na dúvida, mano. Tô na dúvida de qual bolo eu levar, hein. Galera, creio eu que eu peguei tudo que eu precisava, ó. Peguei uns donuts, peguei o bolo, peguei umas outras coisinhas aqui, peguei a vela. Mano, e é isso. Bora agora pra casa preparar a surpresa. Olha isso aqui, galera. Sem mancada, mano. Olha o tanto de coisa que eu tô levando, mano. A pé. E eu tô longe de casa, viu? Falar pra vocês a verdade. Além de tá muito calor, mano. Muito quente mesmo. Olha só esse solzão. Já comecei a suar, já, filho. Saí do mercado, cheio das coisas. E eu, além de preparar uma surpresa pra Isadora, mano. Quero fazer uma trollagem com ela. Por isso eu peguei mais umas coisinhas lá. Então, galera. Deixa o like aí. Se inscreve se não for inscrito. Que ajuda de verdade, tá ligado? E é isso, mano. Bora que bora. E, mano. É que nem eu falo, filho. Eu tô gravando aqui na rua. O pessoal passa, mano. Todo olhando, tá ligado? Ninguém entende nada do que tá acontecendo. Mas eu não ligo não, filho. Eu gravo. É isso que eu gosto de fazer. E é o que eu faço, tá ligado? Mas é isso. Bora que bora. Vamos lá, mano. Vou preparar todas as coisinhas. Ela já me mandou mensagem perguntando onde que eu estava. É, rapaziada. Depois de uma longa caminhada. Tô chegando em casa. E, mano. Fazer silêncio. Porque a Isadora, mano. Ela tá dormindo, tá ligado? Ela tá no quarto. Ela nem pode imaginar, mano. Que eu saí pra comprar as coisas. Então eu vou chegar bem quietinho, mano. Bem calado mesmo. Pra, mano. Chegar lá e tentar fazer essa mega surpresa pra ela. E vocês acompanham aí, mano. Já deixa o like. Se inscreve aqui. Compartilha com o pessoal. Não que eu chato, bravo. Fica comigo. Sai pra lá. Se afaste. Se afaste pra lá. Bora, rapaziada. Tô chegando. Ó, rapaziada. Já me troquei. Já tô arrumadinha aqui, ó. Ó, nesse estilo que eu tô. Permudinha, chinelinho. Pá. Mano. Isadora também tá se arrumando ainda. Aliás, ela começou a se arrumar, né? Pra aproveitar o aniversário dela. Olha só como que ela tá. Cheio deus para dar o EF. Nossa, esse espelho aqui vive sujo. Mas, rapaziada, não liga não. Porque a kitnet é assim, tá? Se eu limpar, o outro não vai limpar. Então... Mas e aí, amor? Tá ansiosa? Tô. Hoje... Quantos anos? 18. 18 anos, rapaziada. É isso, mano. Vamos deixar ela aqui se maquiando. Enquanto isso, vamos ver se tá tudo aqui lá fora. Como que tá o dia hoje. Tá calorzão, né, vida? Uhum. Então é isso. Termina aí de se arrumar, tá? Fechou? E é isso, boneca. Enquanto ela se arruma, deixa o like aí. Se inscreve se não for inscrito. E fechou? Vem comigo, mano. Rapaziada, a Isadora tá se maquiando. Ela nem imagina, mano, o que eu tô preparando pra ela, tá ligado? Mas, mano, praticamente... Vou dar a câmera na mão dela. Vou falar pra ela gravar. E eu vou ficar com esse bula aqui escondido. Já deixei arrumado. Deixei tudo certinho, olha só. Tá lindo esse bolo aqui que eu vou fazer pra ela, rapaziada. Mano, desculpa pelo lugar, desculpa pelo... Tá ligado? É simples, mano, mas olha. Vocês vão ver depois direitinho, mano. Olha, rapaziada, é de coração. E de verdade, mano, eu espero que ela goste muito dessa surpresa, tá? Tô até falando baixo porque ela tá aqui do lado, mano. E de verdade, rapaziada. Eu espero que ela goste muito dessa surpresa que eu tô fazendo pra ela. Ela nem imaginava, tá ligado? Mano, eu vou fazer uma surpresa pra ela, viado. Eu fico meio que sem graça, tá ligado? Eu fico travado, mano. Mas vocês vão ver, mano, que vai dar tudo certo. Mano, acompanha esse vídeo aí, tá demais. E tô falando meio baixo, rapaziada, pelo menos porque ela tá aqui do outro lado, ó. Ó. Aqui é meu quarto. Mano, vocês vão ver, vai dar bom. Tá? Tô ansioso. Tô suando aqui, tá calor. Mas é isso. Bora que bora. Vou falar pra ela segurar a câmera. E vamos pegar a reação dela. Chegou, né, cara? Aguardem. Tá aqui, ó. Tô pra lá. Tô pra lá. É, meus amigos. Então, agora chegou a hora, hein. Vou dar a câmera pra Isadora. E, mano, quero ver a reação dela nesse vídeo. Junto com vocês, mano. Junto com vocês, ó. Oi, amor. O que é a reação? Terminou já de se arrumar? Sim. Ó, galera, terminou de se arrumar. Todo suado. Mas vamos lá. Vou dar a câmera na sua mão. Você vem comigo que eu vou te mostrar. Eu quero pegar só a reação. O que você vai dizer? Pode ser? Pode? Toda vez que eu falo isso, ela fica assim, ó. Ó, ansiosa. Fica... Sem saber o que vai rolar. Não, tá. Mas bora. Então, ó. Vem. Vem. Cadê que tá vendo? Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a câmera. Fica com a câmera aí. Ai, Deus do céu. Quando eu falar pra mim, você vem. Tá. Calma, vem. Deixa eu me preparar. Mas por que você tá nervoso? Porque eu vou te tomar. Ai, meu Deus do céu. Vem. Ah, não quero ir. Vem. Não, 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 não. Vem. Vem. Você vai pegar a sua reação? Nada, galera. Não. Você vai pegar a sua reação. Vai, ó. Um, três. Dois. Fecha o olho que é mais fácil. Ó, grava eu aqui. Grava eu com a câmera. Não, abre o olho e grava eu. Ah, tá. Ó. Tô aqui, galera. Na minha mão tem um presente pra ela. Que presente? Fecha o olho. Tá. Vira pra você. E olha o que eu falar, você abre. Três. Dois. Um. Uhul. Pode olhar. Ah, que isso. Uhul. Onde tá o cebolo? Parabéns pra você. Agora pode gravar. Onde tá o cebolo? Pode gravar. Gravou o quê? Pode me gravar. Pode gravar. Uhul. Onde ele tava? Ficou o dia inteiro escondido esse bolo. Que bela linda. Esse bolo ficou o dia inteiro escondido. Deixa por aqui pro pessoal ver. Olha lá, é como sempre. Nossa, derrubou em mim. Nossa, delícia. Ela esquece que ela... Ganhei um bolo. Ela esquece que ela tá gravando. E... Mano, calma aí que hoje eu volto aqui. É, rapaziada. Tá feita a surpresa. Mais uma surpresa. Pelo que vocês viram aí, Ela gostou. Bom, a primeira... Que não sei se saiu antes ou depois lá no canal. É... Mas assim, o vídeo... Foi que eu fiz um... Tentei fazer uma trilagem, porém ela gostou. E foi dado um pedaço de bolo pra ela só. E mano, a humildade dela conta muito. Tá ligado? Eu tava feliz com um pedaço de bolo só. Ela é muito humilde. Ela é... É desse jeito que eu gosto dela. E aí, você ficou feliz? Galera, olha... Nossa, ele é de bolo. Vocês acompanharam tudo lá no mercado. Eu escolhendo o bolo. Eu pegando as velas. Tudo, mano. Gravei tudo. Eu gravei tudo. É... Pra quem acompanha no meu Instagram... Tá? Pra quem acompanha no meu Instagram, que eu vou até deixar aqui na descrição. Mano, eu postei lá, só que você nem matou, né? Não, o quê? No Instagram. Eu postei os stories lá. Não, você não postou. Ó, eu postei os stories lá, rapaziada. E o que acontece? Os stories, tá eu com um carrinho andando pelo mercado. Porém, ela achou que eu tinha que fazer uma compra normal. Tá ligado? Só que não. Hoje é aniversário seu. E... Tá aqui. Você comprou um bolo pra ela. É, eu falei. Vou dar um presente pra ela. Não sabia o que dar. Fui lá e comprei o bolo. Entendeu? Eu não queria ter feito aqui na kitnet. Eu gostei. Eu queria ter feito em algum outro lugar. Eu queria que a gente pudesse ter feito, sabe de onde? Nos seus pais ou lá nos seus tios. Sim. Sabe por quê? Porque, tipo, daí lá tem uma vibe melhor do que aqui na kitnet, né? Aqui na kitnet, rapaziada. Ó, a gente é limitado. Essa porta não pode passar. Aqui é a parte da cozinha onde ficam as bagunças aqui também. Ó, só tem essa mesa aqui. Tem uma quarta aqui de um pessoal. Mano, é isso daqui, velho. E eu não queria te proporcionar só isso. Eu queria te proporcionar mais. Entendeu? Por ser seu aniversário. Mas é isso. Então, esse daqui foi o videozão. Se você gostou, de verdade, mano, não esquece de deixar o like aí, se inscrever. Ó, o gato não tá aqui com o bolo. Gostou, mano? Sim. Amei. Gostou mesmo? É isso, rapaziada, ó. Também, muito, 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 muito. Então, mano, vou finalizar isso aqui. Verdade. Pode ser que alguém que tá indo vai te fazer outra surpresa. Não, só você. Pode ser que a gente não grave. Mas a minha parte, mano, não que, assim, é que eu quis dar, mano, nem pelo vídeo, nem por gravar. Mas sim, porque, tipo, eu fiz a correria já cedo, entendeu? Parece que eu dormia. Eu acordei e falei que eu não te garei. É, ela tava me mandando mensagem, mano. Tá tudo no vídeo aqui, pessoal. Eu acompanho tudo, filho. Mas é isso, mano. Forte abraço, molecada. Fiquei com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Gostou mesmo? Gostei, eu amei. E é isso. Depois eu vou me postar a foto. Demorou. Acompanha lá no Instagram. Fechou? Tá aqui na descrição. Bora. Fui. Fui.